A Polícia Federal fez hoje diligências aqui na capital a pedido da Justiça Eleitoral do Estado. Os policiais fizeram buscas e apreensões e são apurados crimes eleitorais ocorridos nas eleições do ano passado. A superintendência da PF não informou os locais onde as diligências foram realizadas e nem os nomes dos investigados. Uma quadrilha formada por dois ex-policiais, um motorista da Polícia Civil e um falso policial foi presa em flagrante, acusada de vários crimes, entre eles extorsão e sequestro. Essas imagens de uma câmera de segurança mostram a ação da quadrilha. Esse de camisa branca é conhecido como Chicão. Eles abordam um motociclista, o intimidam e acabam levando a vítima para o carro. Chicão e outros três comparsas foram presos. Francisco de Almeida e Márcio Santos de Brito são ex-PMs. José Menezes de Freita foi motorista da Polícia Civil. Eles usavam documentos falsos, como mandados de prisão e carteiras de oficial de justiça, para extorquir as vítimas, a maioria estrangeira. Eles trabalhavam muito com abordagem, principalmente de estrangeiros que pudessem estar em situação irregular no país. E eles, na verdade, na abordagem já praticavam roubo, levavam celulares, aliança, todos os pertences pessoais e dinheiro dessas vítimas, né? Ou exigiam dinheiro para que as vítimas não fossem encaminhadas para a Polícia Federal ou outros procedimentos. A quadrilha era investigada havia quatro meses. Francisco de Almeida também é suspeito de ter tentado matar o ex-prefeito de Coari, Antônio Mitoso, em 2012. Com a quadrilha, a polícia apreendeu armas, munição, algema, documentos falsos e documentos de veículos das vítimas. Um homem foi vítima de tentativa de assalto ao sair de uma agência bancária. Ele foi baleado com quatro tiros. Mais informações com a repórter Priscila Gama. Pois é, Marcela. A tentativa de assalto foi por volta de duas da tarde. Rufino da Silva, de 52 anos, veio sacar dinheiro em uma agência bancária aqui na Avenida André Araújo. Na saída, ele foi em direção ao carro dele, que estava estacionado a poucos metros do banco, quando foi abordado por um suspeito próximo à faixa de pedestres. Ele reagiu ao assalto e foi baleado. A moça me ligou do celular dele, que ele tinha sido abordado por uns elementos desconhecidos, e que ele tinha sido alvejado com quatro tiros. E eles tinham fugido, porque ele reagiu ao assalto. E daí, seguimos para o 28 de agosto, onde ele está em um estado bastante delicado, precisando de muito cuidado. E eu peço encarecidamente a alguém que possa ter alguma informação desses elementos, que comunique. Segundo testemunhas, um dos suspeitos estava vestido de mototáxi. A polícia ainda investiga o crime. O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Obrigada, Priscila. E a polícia prendeu o Rick Ferreira Horta, de 23 anos, acusado de roubo e tráfico de drogas. Foi próximo ao Terminal 3, na Cidade Nova, aqui na capital. Ele chegou a resistir à prisão e tentou se esconder. Sabe como? No barro. Isso mesmo. Ele tentou se enterrar para despistar os policiais. Mas não teve jeito. Rick Ferreira Horta já havia tentado assaltar um investigador da Polícia Civil. Daqui a pouco termina a temporada de cruzeiros em Manaus. E ainda, confusão entre estudantes vira caso de polícia no Puraquequara. Já, já. E ainda, confusão entre os policiais.